É, hoje tivemos aí a notícia, né, que faleceu o Jô Soares, 84 anos. Foi um grande humorista, né, gente? Foi um grande humorista. Eu, eu particularmente, tive a oportunidade de estar com ele numa entrevista, né? Foi muito bom aquele momento lá. Eu deixo aqui o meu, meu registro aqui, que Deus possa consolar, né, aqueles que ficam na família, né? Toda a família aí do grande humorista, grande humorista, um homem que falava várias línguas, muito inteligente, e que realmente deixou seu legado aí. Aqui vai minha singela homenagem aí, ao grande Jô Soares. Um forte abraço a todos aí.